10 horas e 53 minutos Estamos começando mais essa edição do nosso programa da Comunidade E eu preciso começar essa edição mandando beijos atrasados Quero mandar um beijo muito especial para os churrasqueiros ali da Buffalo Baby Não é a Buffalo Grande, não, que a pessoa não come lá não É aquela Buffalo do Serve Service É, a gente vai lá mais tarde, a gente vai lá mais tarde Vai pagar um almoço para mim lá, tá? Tu vai pagar um almoço E eu quero mandar um beijo para ele aqui, da última vez que eu entrei lá na Buffalo Os churrasqueiros todos eles de faca e puxa Bom, boa tarde, Márcia! Eu falei, gente, sem faca! Só o boa tarde, tá bom? Eliakim, Edson, Marco, Aurélio, Alexandro, Alexandro, Rosivaldo, Júlio e Josuel Pessoas maravilhosas, simpaticíssimas Eu ainda disse assim, é por isso que vale a pena a gente trabalhar nessa vida A gente chega nessa recebida com boa tarde desse jeito Vou viver lá, tá? Um grande beijo para todos vocês aí Quero deixar claro que eu pago todos os meus almoços, tá bom? Vem com esse negócio de se eu soltar a máquina registradora aqui Não tem isso não, a gente passa lá o cartão no crédito No crédito 10 horas e 54 minutos Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade Fica ligado que eu vou trazer para você hoje no nosso programa ingressos Segura aí, como é que eu faço agora, gente? Como é que eu vou fazer? Vem cá, corta para lá! Corta para lá, corta para lá! Corta para lá! Oi, pessoal! Era para isso que era para cortar, entendeu? O ideal era que eu tivesse com ele lá na mão, né? Olha, gente, quantos ingressos nós temos aqui, gente? Deixa eu ver aqui Vou sortear logo do Centerplex Porque o Centerplex é lá do Grande Circular Do Shopping Grande Circular Shopping novo, reformado E eu estou aqui com um monte de ingressos Eu tenho um, dois, três pares de ingressos para o Centerplex A foto é agora, tá? Aquela história que você já sabe Manda a foto 994-21-7147 Para você levar um par de ingressos Para o Centerplex Que fica dentro do Shopping Grande Circular Que está novo, repaginado Hoje ainda tem também ingresso lá do Cinemark Já mandou de hoje, de agora? Yasmin é muito rápido Deixa a tela com a foto aí, Yasmin Cadê Yasmin? Yasmin, ó, aquela história A gente faz a pose, né? É, mostra tudo para você Sempre me pego a foto assim Ou eu estou de olho fechado Ou eu estou de bico Com a boca torta Mas o que importa é que tu ganhou, Yasmin Ganhou, minha filha Ganhou um par de ingressos do Centerplex Agora é o seguinte Nós já fizemos sorteios aqui de par de ingressos Lá da Zona Leste Lá da Esquina Lá do Sovaco da Cobra Bem longe Já vieram buscar na hora do programa No mesmo dia Não tem problema Vim buscar hoje Mas se quiser vir buscar depois também pode Tá bom? Mas eu estou aqui à disposição de vocês Até as 12h30 Quem chegar até 12h30 Entra e pega o ingresso na hora Tá bom? Vamos lá para os destaques do nosso programa da comunidade São 10h56min E a gente vai trazer para você destaques Nesse dia de terça-feira Presta atenção Porque o batedor do exército Morre depois de atingir um coletivo Na Bola da Suframa Zona Sul O ônibus desviou de um pedestre Ele estava fazendo a escolta do exército E acabou batendo na sarjeta Bateu no coletivo Bateu na sarjeta E morreu Infelizmente A gente traz mais um óbito Nesse nosso trânsito Nesse nosso Nesse local A gente pensa aí como um lugar Que é tão perigoso Acidentes que tiram as vidas das pessoas Que desintegram a família Eu sempre ouço minha avó falando Moto desintegra a família Moto não sei o que Mas a gente sabe que tem que pilotar a moto com cuidado Tem que dirigir os carros com muito cuidado A gente vê a dor da família aí Desesperada, infelizmente E mais essa baixa, né? E a gente que reacente os cuidados Que tem que ter no trânsito A gente segue com o nosso programa da comunidade Traz também que um jovem não identificado É assassinado a tiros Na zona leste da capital Enquanto caminhava com mais duas outras pessoas Um carro parou do lado E efetuou os disparos Na contra-vítima A gente vê mais um caso de execução Infelizmente características de execução Destaque que a gente está recebendo Aqui no nosso programa da comunidade E mais um trabalho Para a delegacia especializada Em homicídios e sequestros A gente está trazendo para você Ronda policial No programa da comunidade E tem mais um destaque para você Que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 7, né? 7 de agosto Ontem Dois homens Invadiram uma panificadora No centro da cidade Levaram 30 mil reais Que dinheiro era esse? O salário dos funcionários Era dinheiro destinado ao pagamento De 45 funcionários E infelizmente O dinheiro foi todo O dinheiro do salário Obviamente que a gente sabe Que isso aí é bizu Aproveitando que a gente estava aqui No exército Falando agora há pouco do exército Isso é bizu Isso é recado Isso aí é gente Que está mandando dizer Olha, tem dinheiro na panificadora Pode ir lá Que você vai levar É fita dada Como diz Gisele Está aqui no meu ouvido Aqui me ajudando Fita dada E a gente vê aí Um prejuízo de 30 mil reais E 45 pessoas Sem os salários Agora Obviamente que a gente vai conversar Isso na hora da notícia Mas a gente está trazendo para você Que em épocas Em que tudo é digitalizado Em épocas Em que uma transferência Cai na mesma hora O dinheiro na conta Abre conta salário Para todo mundo E não tem mais por que Ficar com tanto dinheiro assim No caixa Infelizmente Está aí os suspeitos Quem souber notícias deles Já vai ligando logo para o 181 Mas daqui a pouco A gente vai trazer detalhes Nesse caso Hoje tem Rodrigo Hidalgo Nosso biólogo É Vai falar da cobra Sua subóia Não estarei aqui no momento Vou dar uma saidinha Ele vai falar sozinho Depois que ele sair daqui com a cobra Eu volto para cá E a gente volta a apresentar o programa Não Carlinhos Não senhor Carlinhos vive me botando Olha Parece que essa cobra É prima da jibóia e da sucuri Eu não queria um parentesco desse Mas tudo bem Prima da Meia Chapiama Essa cobra Prima da Meia Chapiama Não Ela não é Não é prima da Meia Chapiama A Meia só tem primos Que são grandes reprodutores Essa é a parentada da Meia Porque a Meia é mãe de seis filhos Está grávida de gêmeos E é pré-á Ela é prima de pré-á Prima de coelho Essas coisas assim Mas Rodrigo Hidalgo Vai trazer mais essa notícia Para a gente aqui Contando essa história Ele pegou A gente está vendo ele Manuseando a cobra Não tem problema não Fica contigo Tá Rodrigo Não quero essa responsabilidade Dez horas e cinquenta e nove minutos Hoje também tem kit da Três Elefantes Nosso agora premiado Fica ligado Tem ingresso Tem mais ingresso hoje Nos blocos do nosso programa E você que está aí do outro lado Liga para a gente Participa 994-217147 Manda sua foto Manda seu vídeo O agora desta terça-feira Já começou Ouço alto e claro Falando com o Ivan Nascimento Que aparece neste momento Aqui nos meus pensamentos Acabei de ter um vislumbre De Ivan Nascimento Aqui no meu pensamento 11 horas em ponto Olha Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Hoje é dia 7 de agosto De 2018 E hoje A lei Maria da Penha Completa 11 anos Essa lei que veio Trazer um Um respiro Para as mulheres Que sofrem Violência doméstica Né E a gente vai trazer Para você Daqui a pouquinho A gente vai conversar Um pouco sobre isso Vai trazer para você Informações Sobre esse dia Que é tão importante Principalmente Esse dia Em que as mulheres Precisam redobrar A atenção Com relação A segurança delas As mulheres E aquilo que a gente Sempre fala Nós todos Somos responsáveis Por uma sociedade Justa Uma sociedade Pacífica Uma sociedade Organizada Então a gente Precisa estar Atento a isso Daqui a pouco A gente vai conversar Mais sobre esse assunto Mas você que está aí Do outro lado Inclusive já pode mandar Perguntas Quem tiver dúvida Em casa Pode mandar perguntas Fazer questionamentos Que a gente vai tratar Desse assunto Já já 11 horas e um minuto Dois homens Ainda não identificados Invadiram uma panificadora No centro de Manaus E levaram cerca De 35 mil reais Essa renda toda Estava destinada Ao pagamento De 45 funcionários Do estabelecimento E além deles Levarem o dinheiro Agrediram Os funcionários Porque gente Covarde faz isso Gente covarde Não tem coragem Para trabalhar Faz isso Rouba os outros Tabato das pessoas 11 horas e um minuto Quem foi acompanhar Tudo isso E traz os detalhes Para a gente na tela Valdir Adriano Valdir Marcia Esse assalto Aconteceu ontem À tarde Por volta das 3 horas Por pelo menos Uma hora e meia Os criminosos Ficaram aterrorizando Funcionários Aqui da panificadora El Shaddai Que fica na rua Floriano Peixoto Aqui no centro De Manaus Na zona sul De acordo com Policiais militares Da 24ª Companhia Interativa Comunitária As vítimas Estavam trabalhando Quando foram Surpreendidas Pela ação dos criminosos Que chegaram Em uma motocicleta Um deles Estava armado Com um revólver Calibre 38 Toda a ação Foi registrada Pelas câmeras De segurança Da panificadora Que presenciou Também Testemunhou O momento Que um dos assaltantes Fica no saguão Principal Onde ficam Normalmente os clientes Que são atendidos Aqui na panificadora Já o outro assaltante Ficou agredindo Fisicamente Funcionários Que foram feitos Reféns Eles levaram Daqui Dessa panificadora Cerca de 35 mil reais Referente ao pagamento Dos funcionários Que seriam Efetuados ontem E não aconteceu Ele narrava Dizendo que estava Que estava sabendo de tudo Então na hora Que ele estava fazendo isso Ele estava falando Com o pastor Que trabalha comigo lá também E começou a bater Ele batia no pastor Dizia Não Tu sabe onde está o dinheiro Então entrega o dinheiro Aí ele ficava Fita dada Então entrega o dinheiro A gente está sabendo de tudo O fato é que esse caso Está sendo investigado Pela delegacia especializada Em roubos Furtos E defraudações Que até agora Ainda não tem pista Desses criminosos Que também levaram Vários pertences Dos funcionários Aqui dessa panificadora Valdir Adriano Para o programa agora Obrigada Valdir Adriano A gente traz Infelizmente Mais uma vez A gente traz Para você Que está aí do outro lado Duas pessoas Dois bandidos Que entraram Numa panificadora Levaram o dinheiro De todos os funcionários Aí o que o dono Da panificadora Vai ter que fazer agora A gente sabe Que tem uma panificadora Que está ali Trabalhando Todos os dias O dono Está ali tentando Ter a renda Da família E com 45 famílias Sob a sua responsabilidade Que são os 45 funcionários Que trabalham para ele Que agora vai ter que Fazer empréstimo Vai ter que pegar De capital de giro Vai ter que tirar o dinheiro Sabe Deus de onde Para poder cobrir Esse prejuízo Está aí os dois Meliantes Os dois indivíduos Infratores aí Echa a tela Com a cara dos dois Que é para você Que está aí do outro lado Que sabe o paradeiro Desses dois indivíduos Desses dois cidadãos Por favor Entreguem o paradeiro deles Para o 181 Porque é um telefone Que você não precisa Se identificar É o número Para denúncias Inclusive denúncias De crimes Que estão em andamento De ilegalidades E você está vendo aí O rosto dos dois Esse do boné Está um pouquinho coberto Mas quem conhece Quem sabe ali Quem já teve contato com ele De repente um vizinho Sabe muito bem Identificar Quem são esses dois Essas duas pessoas Que entraram na panificadora El Shaddai E fizeram a limpa Pior Ainda agride Os funcionários Para que agredir Hoje em dia É difícil você Reagir A um assalto Até tem gente que reage Por causa da indignação Que se enfrenta todos os dias Por causa da violência Mas a gente viu aí Que os funcionários Não reagiram Não fizeram nada Não tem motivo Para agredir Mas tem que ser covarde Como se não bastasse roubar Ainda tem que ser covarde E tem que bater No cidadão No indivíduo Que está lá Na pessoa que está lá Se alimentando Para poder ir para o trabalho Para poder ir para Pegar um filho na escola Ou levar o filho para a escola E a gente vê aí Mais uma vez Essa violência Entrando em qualquer lugar Não tem mais lugar Não tem mais hora Entrando a luz do dia Mais uma vez A gente trouxe na semana passada Uma panificadora Também no centro da cidade Que foi roubada duas vezes Duas vezes De manhã cedo também Na hora que abre Que está lá com o rendimento todo A gente está vendo aí Mais uma vez A gente vê Parece que Eu não sei se é a mesma pessoa É importante a gente Até pensar nisso Viu Ivan Porque a outra panificadora Também foi no centro da cidade Foram dois indivíduos Que trabalharam também Um dando suporte Por outro O Ivan está dizendo Que eram um pouquinho mais gordos Um pouco mais fortes Que eram mais encorpados Os outros dois Não sei A gente de repente Pode dar A câmera de vigilância Às vezes distorce um pouco Não sei dizer Se eram as mesmas pessoas Mas tem as mesmas características Dois indivíduos Um de boné O outro que fica dando suporte Levam a renda da panificadora Roubam a panificadora E aí Dá nisso Mas está aí o rosto dos dois 181 É o telefone para contato Para você poder dizer O paradeiro Desses dois indivíduos 11 horas e 6 minutos Da tarde de ontem Um jovem não identificado Foi assassinado a tiros Na zona leste da capital Ele caminhava com mais Duas outras pessoas Quando um carro parou E efetuou os disparos Quem vai trazer os detalhes Para a gente É a Meixa Piama 11 horas e 6 minutos O crime foi na rua Rio Sol Entre os bairros Colina do Aleixo E São José dos Campos Zona leste de Manaus O jovem aparentava ter Entre 20 a 25 anos E não era conhecido da área Segundo informações De moradores Que não quiseram Gravar entrevista O jovem passava Aqui na esquina Com dois amigos Quando um carro Não identificado parou E o passageiro Efetuou quatro disparos Na vítima Que morreu na hora Para a polícia O crime tem características De acerto de contas Do tráfico de drogas Inicialmente Como toda A execução aqui na cidade Na capital amazonense É com relação ao tráfico de drogas A associação ao tráfico E também a questão do homicídio De forma relacionada Com alguma briga Alguma desavença Isso é mais ou menos A linha de investigação A delegacia de homicídios Investiga o caso Infelizmente é fácil descobrir Pega Vê se o homem tem Antecedente criminal Pega celular Vê quem eram os amigos Corriqueiros Que são os inimigos Que eu chamo os inimigos Que se passam por amigos Porque quem tem amigo mesmo Não se mete Não se mete na criminalidade Com ninguém E aí a polícia Chega à autoria De mais essa execução A gente sempre trata Como execução Porque quatro tiros certeiros Não é latrocínio Não levaram nada Não roubaram Não roubaram nada do jovem Os outros dois Que estavam com ele Também não sofreram Nenhum tipo de ferimento Não foram alvejados E também não foram roubados Então a gente vê Mais um caso Infelizmente é de execução Polícia já segue A linha de raciocínio Vai investigar o caso E mais um homicídio Para a conta Para a listagem Da delegacia especializada Em homicídios e sequestros Mais um homicídio Minha gente Olha, vou falar uma coisa Para você A droga O tráfico de drogas É um problema Que acaba Enganando os jovens Ludibriando os jovens E essas pessoas Que a gente vê morrendo aí Não entraram no mundo Das drogas De uma hora para outra É aquilo que eu sempre digo É todo um problema De políticas públicas Sociais A gente precisa Precisa trabalhar Os jovens Precisa trabalhar A segurança Ali das escolas A atenção A atenção A esses adolescentes A esses jovens Todo esse cuidado Que se precisa ter Com o tráfico de drogas E como a gente evita Que isso aí chegue Nas famílias Eu estou recebendo aqui Uma informação Que parece que o carro Do IML Estava lotado Quando chegou lá Para poder pegar esse corpo Teve que voltar para o IML Esvaziar o carro Olha só gente Esvaziar o carro Para poder pegar mais esse corpo Para você ter uma ideia Do tamanho da violência Que a gente tem vivido Tamanho da violência Que a gente tem passado Todos os dias É muito problemático E olha Eu vou dizer uma coisa Para você Normalmente Esses jovens Que entram na criminalidade Vem de lares Extremamente violentos Lares que não tem amor Lares que o pai e a mãe Não sabem ensinar nada A não ser grito Berro Não sabem reconhecer E empoderar os seus filhos Não estou falando Só do empoderamento feminino Estou falando Do empoderamento Do filho Da filha De dizer que eles São capazes De sair dos problemas Dizer que eles São capazes De viver a vida deles Com inteligência emocional Ah isso aqui é ilusão né A gente pedir Que um pai ou uma mãe Crie um filho Com inteligência emocional Para enfrentar a frustração Enfrentar a dificuldade Da luta Do dia a dia Até você chegar No seu objetivo Porque tem muitos Percalços no caminho É ilusão né E quando a gente fala De violência Num lar Quando a gente fala De agressão Num lar A gente vê Uma criança Ou um menino Ou uma menina Vendo violência Todos os dias E normalmente Essa violência É contra a mãe E aí a gente aqui Começa de novo A conversar sobre a questão Da lei Maria da Penha Que hoje está fazendo 11 anos Foi notícia nacional Que passou a advogada Em São Paulo Com o marido Que acabou Despencando de um prédio Que foi asfixiada Ou antes Recebia A gente acompanhando A gente já foi Já foi informada Isso pelo Instituto Médico Legal Lá de São Paulo Então a gente já vê ali Que ela sofreu Toda uma série De agressões Uma loucura Na cabeça daquele homem E a gente viu O resultado Então a gente hoje Vai conversar Com a doutora Elza Vitória Que é subcoordenadora Do Comitê Feminino Do Tribunal de Justiça Do Amazonas Justamente Olha aí as imagens Olha as imagens Olha isso Olha como ele é agressivo Olha o tamanho dele Olha a impotência Dessa mulher Diante Desse muro Porque é um homem Que malhava Se não me engano Houve informações De que ele tomava Anabolizantes Esse é o momento Em que ele volta Com o corpo dela Vejam vocês Ela caiu Do prédio Olha ela Correndo pelo estacionamento Dele Correndo dele Ele agressivamente Empurra e joga Ela de um lado Para o outro Dentro do elevador Não se faz de rogado Com a câmera De dentro do elevador Não se faz de rogado Completamente fora de si Então a gente vê Mais uma vez E olha Aquilo que eu sempre Converso com a doutora Débora Mafra Que é da delegacia Titulada De Delegacia De Proteção à Mulher Essa violência Não foi isolada Não foi só nesse dia Então como é importante Que as mulheres entendam O que é um ciclo De uma violência A gente vai conversar hoje Para que você Que está aí do outro lado Que de repente Está passando por isso Em casa Entenda que dá Para sair sim Desse ciclo de violência 11 horas e 12 minutos Estou recebendo a doutora Elza Vitória Que está aqui Para justamente Conversar um pouco Conosco Sobre essa resposta Do Tribunal de Justiça Doutora Elza Muito obrigada Por ter vindo Um bom dia para a senhora Obrigada Bom dia Bom dia a todos Olha você que está aí do outro lado Antes de mais nada Pode participar conosco Pelo nosso WhatsApp Inclusive fazendo perguntas Tirando dúvidas Sobre todo esse questionamento Que a gente está lidando hoje Você que está conversando Com o que está assistindo O programa da comunidade Fica preparado Para fazer pergunta aí Para o nosso WhatsApp Que a gente está conversando Com a doutora Com a doutora Elza Inclusive eu trouxe alguns dados Aqui também Para a gente tentar entender Como é que é a resposta Da lei Maria da Penha A lei que foi promulgada em 2007 Ela começou a viger em 2007 E antes disso As mulheres não podiam recorrer A um socorro exclusivo para elas Elas tinham que procurar Uma delegacia normal E reclamar de lesão corporal Era isso doutora? Exato Antes da lei de combate A violência doméstica Da lei conhecida Como Maria da Penha Era O tratamento Era o tratamento Igual a qualquer briga De vizinho A qualquer outra situação De violência Que não envolvesse O emocional Como acontece No caso da violência doméstica Em que as mulheres Elas estão Envolvidas emocionalmente Por vezes são dependentes Emocionalmente E financeiramente E tem também A família Mas antes Era tratada assim Veio a lei de combate A violência doméstica E deu um tratamento Diferenciado Restringiu algumas situações Como acontece No Juizado Especial Criminal Que são crimes De menor potencial ofensivo E exatamente por serem assim São tratados assim Também nas penalidades E há a conversão Em cestas básicas Que é uma coisa Que a lei de violência doméstica Ela Ela veda expressamente Não há essa possibilidade Então serão outras medidas Que não essa O Amazonas A gente está Com uma triste estatística Que a gente acabou obtendo Que o Amazonas É o terceiro estado Do Brasil Com maior proporção de casos A cada 100 mil habitantes Então cada 100 mil mulheres A gente vê A gente vê Mulheres sofrendo A violência doméstica E o Amazonas Está em terceiro lugar Esse é o dado Que infelizmente Nos preocupa muito Né doutora? Preocupa todos nós Até porque É uma questão Em que não basta Apenas o judiciário Fazer a parte dele E aplicar as penas Não basta apenas O judiciário É um sistema organizado A vida em sociedade Assim requer Então é necessário Que haja políticas De prevenção E não só a repressão Aplicada pelo judiciário Agora deixa eu lhe perguntar Uma coisa aqui A gente obviamente Sempre dá uma pesquisa Né? E se informa Para poder conversar Com o entrevistado A lei Maria da Penha Ela começou a viger Em 2007 Em 2015 Veio a lei Que transformou Em crime hediondo O assassinato De mulheres Por que que foi necessário Fazer Promulgar uma lei Para que O feminicídio existisse De repente Ocorreu a hipótese De que A lei Maria da Penha Não deu conta do recado Ou não Não teve nada a ver Com a lei Maria da Penha Porque a lei Maria da Penha Ela é uma proteção Da mulher Justamente Dentro daquele âmbito familiar E o feminicídio Vem Piorando As penas Em decorrência Da morte Das mulheres Que normalmente Acontecem também Dentro do âmbito familiar Como é que a senhora vê isso? É Em todos os casos Que causam clamor A sociedade É natural Até da vida Em sociedade É natural Que logo em seguida Se haja uma mobilização Haja uma mobilização nacional Inclusive Desasperação da pena Ou uma lei nova Como também aconteceu Com a lei Maria da Penha Ela também Foi promulgada Em razão De excessivas Excessivas situações De violência Mais grave Que por isso Foi Foi promulgada Inclusive Houve a vedação expressa Que seria A transação Que houve A vedação expressa Da conversão Em cestas básicas A mesma coisa Com o feminicídio Até porque A lei Maria da Penha O feminicídio Ele vai Para a vara Específica Do tribunal Do júri Por força Constitucional Ele não segue O rito Dois juizados De violência doméstica Entendi Ele é um crime Doloso contra a vida E a característica É que a vítima É uma mulher Eu vou pedir licença Da senhora Para a gente sempre Na hora que a gente estiver conversando Dar uma interrompida Quando tiver pergunta De quem está em casa Nós temos telespectadores Em casa Acompanhando a gente aqui E fazendo pergunta Pelo WhatsApp Então vou pedir Para colocar aqui Um questionamento De uma dúvida De uma telespectadora A lei Maria da Penha Serve também Para agressão verbal Sim Só serve Serve que só Sim Deveria A violência Ela deveria se encerrar Apenas na verbal Ela não deveria ser Concretizada Em outras formas Como a física A psicológica Mas sim A violência verbal Por vezes A agressão verbal Ela produz Danos muito maiores Do que Um empurrão E olha Só para você ter uma ideia A violência verbal Ela não é só aquela ofensiva É aquela violência Que denigre Que diminui Que oprime É aquela violência Que o homem Vira para a mulher Fala Você não é capaz De nada Você não é Você não sabe fazer nada Você é uma burra Ele não está necessariamente Falando um palavrão Não está ofendendo A moralidade dela Mas ele está Dizendo palavras Que está oprimindo Aquela mulher E está causando Um sofrimento psicológico Isso tudo serve Para a lei Maria da Penha É inclusive Característica Da lei Maria da Penha É matéria É matéria Afeta a lei Violência doméstica E deve ser coibida Toda mulher Deve entender Que ela Independente De estar Casada De ter aquele Companheiro Ela é mulher Ela é um ser humano E deve ser tratada Assim por todos Ela não pode ser diminuída Agora tem algumas perguntas Que estão vindo pelo WhatsApp também Os homens Tem homens Que estão reclamando Que também sofrem Sempre aparece Um que quer ser vítima Mas enfim E às vezes acontece Realmente Às vezes tem mulher Que ela tem Uma força muito grande E essa mulher Não vai ser vítima Necessariamente De violência Mas ela acaba Sendo autora Dessa violência Com o marido E por vezes Ela acaba até Inclusive usando isso Ela agride o marido E diz Eu vou te bater Até tu reagir E bater em mim Eu tive um amigo Que inclusive era advogado Que ele disse Eu não podia reagir E ela me batia Imagina só Que situação Nesses casos Onde o homem É o violentado E eu falo de fisicamente Psicologicamente Como é que ele tem que agir O que ele tem que fazer Ele pode prestar queixo Da situação Que ele entender A lei Maria da Penha Ela não se aplica A vítima homem Só a vítima mulher Ela é de proteção A mulher Exatamente por se entender Que pela compreensão física Por toda a situação Da sociedade De fragilidade Inclusive da própria sociedade Que querendo ou não Ela ainda é uma sociedade Patriarcal A mulher É Eu não gosto de dizer O sexo frágil Mas ela Ela é mais vulnerável Ainda está em uma posição De vulnerabilidade Exatamente Em relação aos homens Exatamente Mas para ele Ele pode Perfeitamente Prestar queixa na delegacia E seguir o rito normal Normal Olha A gente tem aqui Um número Também fornecido Que os inquéritos Para medidas protetivas Subiram 57,3% Dos meses De Do início do ano Até o mês de julho Aqui em Manaus São medidas protetivas Ou seja Sim São medidas protetivas O que eu quero dizer com isso São aquelas mulheres Que foram até a delegacia E a delegada Juntamente com o poder judiciário Já pede que aquele homem Se afaste completamente Daquela mulher Nós temos um quadro aí Número de medidas protetivas De crimes contra a mulher Em 2016 De janeiro A dezembro Foram 2.520 Em 2017 Foram 3.000 E se seguir aqui O ritmo De janeiro a julho Esse número Vai para 5.662 5.200 Medidas protetivas A gente está percebendo Um aumento Gradativo Nessas agressões A que a senhora Atribui isso? A lei Maria da Penha Foi promulgada em 2007 A intenção da lei Era justamente Coimbi essa ação Só que ela não trabalha sozinha Como a senhora falou Eu costumo dizer Que o mandorinha só Não faz verão Não basta apenas a lei Se cada ente Cada ente público Cada poder instituído Fizer a sua parte Na repressão E também na prevenção Não adianta só ter a lei E aplicar a lei É necessário Que hajam políticas Para a prevenção Para que aquele comportamento Não se repita Como você falou Mais cedo A criança que cresce Vendo a violência Dentro de casa Ela reproduz Aquilo como uma forma Cotidiana E para esse caso específico Inclusive o poder judiciário Tem os nossos juizados De violência doméstica De combate à violência doméstica Eles tem o projeto Maria vai à escola Em que as juízas E o juiz das varas De violência doméstica Eles vão até as escolas Exatamente explicar Explicitar E conscientizar As crianças e jovens Da não prática A violência Por outro lado Eu também Eu também acho E prefiro acreditar Nessa Nessa possibilidade Que eu acho A mais concreta A mais real É que Não é só a violência Que está aumentando A coragem A mulher está mais corajosa Para denunciar Então Não é uma violência Que está aumentando Mas sim A atitude da mulher Em denunciar Em tomar providência São as notícias Que estão chegando Mais rápido Até a delegacia Exatamente Para evitar que não chegue Um óbito A mulher não precisa Ela não deve Ela não deve esperar Uma agressão mais grave Para tomar providência No início das agressões Ela já Ela própria Ela é o ator principal Ela é quem primeiro Deve dar um ponto final A isso Olha A gente está recebendo aqui Algumas mulheres Que reclamam pelo WhatsApp E aí nesse momento Como a doutora Elza Está falando aqui Sobre a questão De políticas públicas E eu falei Sobre políticas públicas sociais Quando a gente fala De problemas de saúde A gente fala Sobre políticas públicas De saúde Políticas públicas De segurança Políticas públicas São programas assistenciais Que devem existir Para prevenir A gente não pode esquecer Que a doutora Elza É juíza de direito E o poder judiciário Ele vem Ele chega Quando a situação Já saiu da esfera Do amistoso Já saiu daquele momento Em que as partes Não conseguem mais conciliar E demandam que Um juiz Demandam que um poder judiciário Intervenha Para poder conciliar E quando chega nesse momento Quando a gente fala De violência doméstica Na maioria das vezes A violência já aconteceu Então a gente A gente Viu ontem No SBT Notícias No SBT Brasil Não foi isso o diretor Foi no Jornal da Noite No SBT Brasil Que algumas empresas Em São Paulo E isso aqui Eu abro aqui os olhos Para as empresas Que hoje Figuram aqui No nosso estado do Amazonas Essencialmente Porque temos A nossa zona franca Empresas com responsabilidade social Que fizeram uma parceria Para empregar Mulheres vítimas De violência doméstica Mulheres extras Que tem a coragem De sair do círculo De violência Em que elas se encontram Porque é impressionante Como a mulher Ela não consegue enxergar Que aquele homem Que chega de joelhos Depois chorando Pedindo desculpa Ele vai fazer de novo E a possibilidade De você ver Seus filhos Órfãos De mãe Porque ele vai chegar A matar a mulher É muito grande Então na maioria das vezes A mulher não tem coragem De sair de casa Porque dependem financeiramente Dos maridos Não tem coragem E o próprio judiciário Ele tem um entrado A violência doméstica Ela acontece No seio familiar E é a primeira vez Em que a vítima Vai até o judiciário Que cria coragem Se não for criado Todo um ambiente Para que ela Se sinta à vontade Segura Nós temos um entrave Um agressor Que está ali Nós Juízes Somos vistos Como na verdade O oponente Não como uma pessoa Que está ali Para estender a mão Para querer ajudar E cessar o círculo Da violência Por quê? Porque aquela pessoa Que a agrediu É quem lutou com ela A vida inteira Com quem tem os filhos Há um vínculo De afetividade Com o qual O juiz não tem Esse vínculo De afetividade Com a parte Nem pode ter Então é mais difícil Até que ela própria Se abra Ela própria Denuncie Ela própria fale Você vai Concorrer Com uma pessoa Que tem um elemento A mais Que é a afetividade Com a mulher Vítima de violência Agora deixa eu dizer A gente Tem As pessoas estão Mandando muitas perguntas Aqui para o nosso WhatsApp Infelizmente a gente Teria que fazer Um programa De uma semana Para lidar Com todo esse assunto Não é doutora Elza? Com certeza Vamos colocar aqui Na tela O questionamento Da tela espectadora A pergunta é a seguinte Eu gostaria de saber Se um crime Que foi cometido Há 10 20 anos Pode ser denunciado Hoje Como por exemplo Estupros E agressões Bom Depende da situação Se é um crime Que começou Há 10 20 anos Se perdura Se protrai No tempo Se vem Continua acontecendo É uma situação Se aconteceu Muito lá No passado Depende da data Depende de outros Fatores jurídicos Para se saber Se ocorreu prescrição Se não ocorreu Se o poder público Tem a pretensão Punitiva ainda Ou não Para isso Teria que Teria que procurar Ou a delegacia Ou a defensoria pública Ou o próprio Ministério Público Para que fosse avaliado E pudesse vir Agora Com relação As perguntas Nós temos Inclusive O nosso portal O portal Da violência doméstica Sim Pode fornecer Que é um link Dentro do site Do Tribunal de Justiça www.tjam.jus.br Dentro do site Do Tribunal de Justiça Qualquer um Que acesse Vai ver Que está bem grande Lá Tem o portal Da Maria da Penha O portal Da violência doméstica Em que lá tem O endereço Das delegacias O procedimento Como é feito O endereço Dos juizados Aonde procurar ajuda Os projetos Que o judiciário tem Nós temos O projeto Maria acolhe Que esse Ele acolhe Não só as vítimas Como os agressores E dá um tratamento Terapêutico Um tratamento Daqueles Existem casos De agressão Inclusive Que o próprio agressor Ele não quer Mas é involuntário Então há esse tratamento Também O projeto Maria acolhe Trabalha também Com o agressor Exatamente na prevenção Não só na repressão O que o tribunal Vai fazer essa semana? Bom, essa semana Nós temos Nós temos As palestras A divulgação Do nosso portal Estamos Divulgando Propalando A defensoria pública Também tem Tem a programação Dela Toda a rede Todos os órgãos Que compõem a rede De proteção A mulher Tem as suas Tem a sua Programação específica E nós Achamos por bem Concentrar Nesse momento Do aniversário Da lei Divulgar A lei O que tem sido Feito Que nós temos Julgado muito mais Processos Os três juizados De violência doméstica Têm julgado mais Processos Do que entram Graças a Deus Nós estamos Com um crédito Nós temos julgado Quase seis mil Processos a mais Do que o fluxo De processos Que entra Não é à toa Que desde o ano passado Nós somos o primeiro Tribunal de Justiça Do país O primeiro No ranking Que nós obtivemos Na meta do CNJ 142% De efetividade De combate A violência doméstica E familiar Enquanto os outros Tribunais ficaram Na média dos 90 A 97 Nós tivemos 142 Estamos no primeiro lugar Em todos os tribunais De justiça E temos a programação Específica De 20 a 24 de agosto Que é o programa Justiça pela Paz em Casa Esse é o link? Esse é o link Esse é o link Só para você que tem Do outro lado A gente está mostrando Para você já o link De onde você pode Chegar dentro do site Do Tribunal de Justiça É importante a gente Mostrar a primeira página Do site Quando a gente digita Lá o TJM E aí você pega o cursor E clica lá Onde é o portal Que a pessoa pode Não saber chegar Onde você está agora Então volta um pouquinho Aí Ele está me dizendo Que se você digitar Maria da Penha No site de busca Maria da Penha Amazonas Já chega aí Esse já é o link Dentro do site do Tribunal Dentro do site do Tribunal Esse já é o link Dentro do site do Tribunal Com a legislação Com tudo Então nós vamos Entre 20 e 24 de agosto Nós estamos Com o esforço concentrado O julgamento Nós temos 550 audiências Pautadas Distribuídas nos três juizados A justiça itinerante Agora nessa edição Do Justiça pela Paz em Casa A justiça itinerante Do Tribunal de Justiça Ela estará conosco No combate à violência doméstica Que ela estará de 20 a 24 No bairro do Educandos Paralelo As audiências já pautadas Nos três juizados Bem como as equipes multidisciplinares Que compõem cada um dos juizados Também estão com palestras Intensificação do Maria Do Maria Acolhe E ciclo de palestras Do Maria Vai à Escola Então nós temos toda uma programação De conscientização, prevenção e repressão Conscientização, prevenção e repressão Muito obrigada doutora Elza Por ter vindo hoje conversar conosco Sobre esse assunto Que é de extrema importância Eu quero reiterar o site E quero dizer para todas as mulheres Que estão em casa neste momento Que nenhuma mulher nasceu para apanhar A gente só nasceu para dar beijinho Não digo nem ganhar presente Porque as vezes as condições do casal Não estão para isso Mas tem muitos presentes Que são Vem do olhar Vem da mão que segura a outra mão Vem do respiro no cangote Nenhuma mulher tem que apanhar Minha gente Então você está acompanhando aí As informações do site Sigam o site Vão lá Obtenham qualquer tipo de informação Mas não fiquem nesse ciclo de violência Doutora Elza Mais uma vez Muito obrigada Muito obrigada também Obrigada pelo espaço Estamos às ordens A gente também está às ordens lá Olha Você que está aí do outro lado 11 horas e 31 minutos A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer para você Mais um acidente de trânsito Com vítima fatal Dessa vez um batedor do exército Acabou morrendo Depois de colidir Com um ônibus Que tentou desviar de um pedestre É já já Não sai daí não E aí